O cearense de Fortaleza, de uma família de jogadores de futebol, o pai fez sucesso jogando futebol, o irmão fez sucesso jogando futebol, você está com 35 anos, você saiu cedo, você foi jogar, você jogou não só na Alemanha, mas foi no Dinamo de Kiev também, tem muito sucesso, hoje eu dei ver vídeos aqui de uns belíssimos gols. Não tem uma vontadezinha de voltar para Fortaleza para jogar num time de lá e encerrar a carreira por lá, não, Rafa? Então, Galvão, sinceramente, nos últimos anos, esse meu desejo de jogar no Brasil, na primeira vez, está aumentando, né? Existiu algumas especulações com alguns times, eu sou torcedor do Ceará e se for para escolher, jogar um dia no Brasil, eu escolheria o Ceará, até porque é equipe do meu coração, onde a torcida do Ceará tem um carinho muito grande por mim e a vontade é grande, vamos ver se nos próximos meses o que pode acontecer e torcer que, quem sabe, um dia dar certo e encerrar a carreira no meu país, no time que eu torço, seria espetacular para mim. Recado dado, e o contrato dele está vencendo, né? Está vencendo esse ano, o recado foi dado. Pessoal do Vozão, pessoal do Vozão aí, fica todo mundo ligado, hein? Agora, Rafael, para encerrar, quer dizer, vocês voltaram a treinar, etc e tal, coisa e tal, tudo muito bom, tudo muito bem, mas ninguém fala de jogo, né? Dia tal vai ter jogo, isso ninguém fala, né? Não, não, eles até comentaram só que, talvez, no próximo mês, no começo do mês, poderia ter jogos, né? A Bundesliga poderia iniciar, mas nada certo ainda, eles aconselham só nós treinar, continuar treinando e esperar o que vai ser resolvido. Então, agora, com 12 anos de Alemanha, aquele delicioso sotaque cearense, Um boa noite ao Ceará e ao Brasil, aquele Viva a Vida em Alemão, vai, Rafael, agora que eu quero ver, né? Guten Tag, alles. Foi bem, foi bem, foi simples o objetivo. Aí você responde para ele, Cléber. Guten Tag, alles in Dankeschön. Tá vendo? Foi legal. Ele falou boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado. É, boa noite, obrigado. Valeu, Rafael. Super obrigado pela moral aqui para a gente. Madrugadona chegando na Alemanha. Muito obrigado mesmo. Dankeschön, como disse o titular de esportes, hein? Obrigado, eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigado, Rafael. Obrigado.